Você precisa aprender inglês porque o seu chefe mandou? Porque senão vai perder o seu emprego? Você precisa aprender inglês porque vai fazer um intercâmbio? Precisa aprender inglês porque vai viajar com a família e se não aprender todo mundo vai morrer de fome na viagem? Você precisa aprender inglês por qualquer outro motivo que te obrigue a aprender inglês? Precisa? Pois eu lamento, esses motivos não vão fazer você aprender inglês de verdade. Sorry. Você precisa aprender inglês porque você quer. Porque você quer. Nenhuma outra razão precisa ser mais forte para te obrigar a aprender inglês. Isso é o que eu chamo de o inglês empreendedor. Você sabe o que é um empreendedor? Empreendedor é aquele cara que faz um negócio acontecer, que ele cria um produto, cria uma empresa, cria um serviço, enfim. Ele revoluciona alguma coisa, faz um negócio e ele começa a trabalhar para si mesmo, mudar a vida de várias pessoas. Não somente a dele, mas o cliente final, das pessoas que trabalham com ele. Ele cria algo do zero, sabe? E é assim que o inglês tem que ser na sua vida. O inglês é empreendedor. Você tem que aprender o inglês, aliás, para ele trabalhar para você. Você tem que aprender inglês para que você se beneficie das coisas boas que o inglês tem para te oferecer. Porque você pode mudar não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas que estão na sua volta. E não porque o seu chefe quer. Você precisa aprender inglês para você se virar sozinho em qualquer país, sabe? Trabalhar de qualquer lugar do mundo, ganhar mais dinheiro, ganhar mais conhecimento, confiança, para você ficar mais inteligente, para você interagir com pessoas do mundo todo, consumir conteúdos de estudo, entretenimento em inglês, sabe? Você precisa aprender inglês para crescer. Aprenda inglês para você mesmo. Aprender inglês é uma vontade que tem que vir daqui, do seu interior, sabe? Das suas entranhas. Dessa forma, você vai aprender muito mais rápido e de uma forma mais prazerosa. Por isso, eu te peço que faça uma reflexão sobre o porquê que você precisa. Aliás, o porquê que você quer aprender inglês. Assim que você souber os seus motivos, você vai ver como você vai ficar mais motivado e satisfeito estudando o inglês. Como eu já disse em vários vídeos aqui do canal, falar inglês só vai te trazer benefícios. Você não pode fechar essa porta para você. Se deu uma oportunidade de aprender, você perde muito por não saber falar inglês. E muitas vezes você nem parou para se perguntar, para imaginar, poxa vida, o que eu estou perdendo já que eu não sei falar inglês? Às vezes você nem pensou, não se fez essa pergunta. Mas na hora que você começa a refletir, a absorver mais outros tipos de conteúdos em inglês, sabe? De pessoas falando inglês, de oportunidades. Na hora que você está dentro deste mundo, você começa a perceber, falar, poxa vida, olha quanta coisa eu podia conquistar, quantas coisas eu poderia conhecer, o quão mais além eu poderia ir na minha vida se eu soubesse falar inglês, sabe? Então, às vezes você nem percebe, você nem se liga nas oportunidades que existem. E nunca se esqueça que aprender inglês não é coisa de gente rica, não é luxo, é necessidade. Like nesse vídeo se você gostou, se não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Se inscreve no canal e compartilha com um amigo que está aprendendo inglês. That's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se, see you around. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho